Olá, cães malditos, abutres de quem? Eu, Marco Antônio Colares, estou aqui novamente no Fórum Conan o Bárbaro, o canal mais bárbaro do YouTube. E desta vez estou aqui com o quadro Mundo Bárbaro, onde falarei em dois vídeos, primeiramente dos bárbaros históricos, alguns deles e como eles foram retratados, principalmente por seus inimigos, para depois analisar os bárbaros de Robert Hauer e como foram retratados pelo escritor texano que criou o mais famoso deles, o Simério Conan. Vou utilizar um pouco do segundo vídeo, principalmente da análise do chamado barbarismo filosófico para analisar um pouco esses personagens criados pelo Hauer e como ele retratou esses personagens. Mas primeiro vamos falar dos bárbaros históricos. Não esquecendo que eu vou me utilizar do meu livro, baseado no meu mestrado, Civilização e Barbárie em Conan de Robert E. Hauer. Aqui a segunda edição, que está esgotada. Logo, o selo Fantastic Hub trará para todos vocês novamente esta obra numa campanha de financiamento coletivo. Então vamos ao Mundo Bárbaro. Vai lá, dá o like nesse vídeo se gostou, espera o final, comenta, ativa o sininho e se inscreve nesse nosso canal, porque nós precisamos do teu apoio. Solta a vinheta aí, mora massa! Mundo Bárbaro, aqui no Fórum. Bom, cães, essa vinheta é fantástica. Vamos começar então falando de alguns bárbaros. O primeiro, acho que é um dos mais famosos. Quem nunca ouviu falar de Átila, o Uno. Sim, ele que no século V d.C. fez guerra contra o Império Romano, não apenas na parte oriental, mas também na parte ocidental do Império, na época, entre aspas, em decadência. Ele que atacou, inclusive, a própria Itália. Átila, que nasceu no norte do Danúbio, era sobrinho de Óctar e Rúguila, os criadores do Império Uno, e ele que, ao contrário da visão usual que se tem sobre esse, esse bárbaro, insano, irracional, ele era, muito ao contrário, versado em muitas habilidades. O manejo do arco, o uso da espada, a diplomacia, a estratégia, o hipismo, e, inclusive, sabendo, conhecendo as línguas e a escrita do gótico e do latim. Ao contrário, então, do que se pensa, era um sujeito, vamos dizer, segundo os critérios dos seus inimigos, seria um sujeito com alta cultura, civilizado. Átila, que no ano de 441 d.C., percebeu que o Império Romano não estava cumprindo antigos acordos firmados com os Hunos para que eles não arrasassem com as cidades imperiais. E, então, novamente, ele passa a atacar cidades, principalmente na parte oriental do Império, no chamado Médio Oriente, no que depois vai ser chamado de Império Bizantino. O imperador Teodósio II, então, para não ter as suas cidades arrasadas pelas hordas dos bárbaros Hunos, liderados pelo Átila, teria pago, então, um resgate equivalente a mais ou menos 2.100 libras de ouro. Mais ou menos. Átila, que venceu várias batalhas, sendo derrotados em apenas uma, no ano 451, quando 200 mil Hunos foram rechaçados na Galha por um acordo entre as tropas do general Flávio Zaétius com os Visigodos de Teodórico I. Infelizmente, essa aliança romano-gótica, na batalha das planícies catalaunhanas, acabou derrotando as tropas de Átila. Teodórico foi morto nessa batalha e Átila, então, aproveitou para invadir a Itália, ganhando mais reputação ainda como flagelo de Deus e um bárbaro sanguinário. Mas vamos pensar em outro bárbaro, um outro bárbaro um tanto famoso, o bárbaro Alarico, rei dos Visigodos, mais ou menos ali entre o ano de 395 e 410 d.C. Ele que nasceu numa região que hoje seria o equivalente à Romênia. Ele que subjugou a Grécia em 395, atacou a Itália logo em seguida, saqueando Roma, a Cidade Eterna, como era chamada, em 410 d.C., à frente de um exército de Visigodos bárbaros, que se tornou isso um marco para a queda do Império Romano do Ocidente. Lembrar que esse saque de 24 de agosto de 410 foi marcante, apesar de Roma não ser mais, na época, a capital da parte ocidental do Império, sendo na época a cidade de Ravena. Mas, havia aquela ideia de Roma como a cidade eterna, uma espécie de capital e centro espiritual do Império. A pilhagem perpetrada pelos Visigodos foi um choque para os contemporâneos, amigos e inimigos do Império Romano Ocidental. Lembrando que, em 800 anos, Roma não tinha sido saqueada. O último saque tinha ocorrido no ano 390 a.C., quando os gauleses, liderados por outro bárbaro, Breno, atacaram e saquearam a cidade eterna. Interessante que personagens como São Jerônimo, que escreve o Apocalipse bíblico, teria dito a cidade que havia conquistado o mundo inteiro foi conquistada. Não é à toa que ele vai prever depois o Apocalipse vendo os bárbaros atacando o Império Romano civilizado. O próprio Santo Agostinho teria escrito coisas semelhantes tendo uma percepção muito parecida sobre os vândalos que invadiram o norte da África, aonde ele vivia. Essa percepção então de bárbaros sanguinários se tornou marcante na história os bárbaros sendo vistos a partir do olhar de seus inimigos que vislumbravam as invasões nas cidades imperiais. Interessante que Roma sempre teve pelo menos ao longo de sua história lá desde a República a ideia de uma cidade inexpugnável. Nem mesmo o cartaginês Aníbal que invadiu a Itália na Segunda Guerra Púnica lá por volta de 218 a.C. conseguiu, ousou, saquear a cidade de Roma chegando a vencer várias batalhas contra os romanos mas jamais chegando a adentrar na Cidade Eterna. Mas vamos a outro bárbaro talvez um mais famoso de todos eles um bárbaro que foi inspiração para o filme Conan de Barbária de 1982 na medida que o diretor e roteirista John Millius adorava o personagem histórico Gengis Khan e queria retratar um pouco do Gengis Khan no filme de Conan o Bárbaro com o nosso querido Arnold Schwarzenegger Gengis Khan que foi um guerreiro e político mongol que expandiu seu território da Ásia até a Europa criando um dos maiores impérios territoriais contínuos que já tivemos notícia o império mongol que vai chegar a seu auge no século 12 depois de Cristo a lenda e os textos dos povos civilizados faz de Gengis Khan sinônimo de déspota sanguinário bárbaro assassino impiedoso mas ele é conhecido acima de tudo por unificar as tribos mongóis muito divididas e muitas vezes lutando entre si Gengis Khan que nasceu em algum lugar da Mongólia no ano de 1162 na tribo dos Kiataboritim não sei se a pronúncia é correta ele que era chamado na verdade de Temujim Temujim ficou órfão muito jovem mais ou menos com 13 anos de idade e se viu abandonado pela tribo de seu pai em 1179 já maior ele casa com Borte de quem era noivo desde os 9 anos de idade 10 anos depois a tribo dos Merquitas acho que é assim que se fala saqueou o acampamento do clã dos Borjijins Borjijins é difícil eu falar né tomando a esposa Borte de Temujim Temujim então vai organizar e vai fazer uma aliança entre várias tribos vai atacar a tribo dos invasores Merquitas e vai se tornar ao resgatar sua esposa o chefe de sua tribo ele muda o nome então de Temujim para Gengis que significaria na língua mongol algo como entre aspas guerreiro perfeito Gengis cada vez mais popular unificando as tribos mongóis decidiu em 1192 atacar a tribo e a etnia dos tártaros que eram muito fortes principalmente na China e até mesmo na Rússia sendo um grupo étnico entre aspas racial que tinha sangue mongol nas veias aliás não é à toa que o Bob Howard faz com que tártaros unos e mongóis além dos turcos tenham uma mesma origem na sua era eboriana o fato é que Gengis Khan ganhou a simpatia da dinastia Xin que reinava na China ao sul das terras mongóis e também eram ameaçados pelos tártaros dominando pouco a pouco as tribos mongóis Gengis Khan ou melhor Gengis decidiu legalizar o seu poder ele organizou em 1206 reuniu todas as tribos num Curutai uma assembleia geral das famílias nobres das tribos e lá no Curutai ele ganhou o título de chefe supremo ou seja aí sim o Khan Gengis Khan sentia-se como um executor de uma missão divina e a partir daí ele costumava dizer sou um único sol no céu um único soberano na terra transformou a força militar dos mongóis num verdadeiro exército imperial organizado e reuniu todos os códigos de leis das tribos numa só constituição o Jassak acho que é assim que se fala Jassak julgou então chegada a hora da expansão imperial parece então que eu vejo aqui nesse Gengis Khan nada mais do que o bárbaro que se tornou civilizado criando o império como novo imperador desse império ele dizia a primeira meta é cuspir para o sul ou seja atacar a China a conquista começa em 1211 os mongóis devastam os campos da China e os chineses mantém-se nas suas cidades fortificadas em 1215 já estou falando do século 13 gente lança nova expedição contra Pequim nisso o imperador chinês foge da cidade deixando alguns generais para defender o lugar o que não foi bem sucedido em 1218 Gengis Khan segue a expansão e conquista o Tajiquistão no ano seguinte a Pérsia é o equivalente aqui ao Irã entre uma vitória e outra ele funda a cidade de Caracorum tomara que esteja certo que se torna a capital de suas imensas possessões até então eles haviam se limitado a Ásia Oriental mas a partir de 1219 iniciou sua travessia das grandes cadeias montanhosas que isolavam os povos da Ásia Central e Oriental das civilizações da Ásia Ocidental depois chegou em Kewarizam meu Deus que hoje seria também parte do Irã e do Afeganistão tomando de surpresa seguiu ainda e atacou várias cidades muçulmanas como Otrar Bocara Samarkanda Mery Nikapur e Herat aliás passou a ser temido cada vez mais pelo Império Islâmico tornou-se um único senhor de um imenso império que se estendeu da China ao Golfo Pérsico dos desertos gelados da Sibéria às florestas indianas para muitos o maior império territorial contínuo que o mundo já viu desconsiderando talvez países imperiais contemporâneos Gengis Khan tornou-se o senhor de um império que se estendeu da China ao Golfo Pérsico dos desertos gelados da Sibéria às florestas indianas no entanto durante suas campanhas militares acabou sendo conhecido como um assassino de milhares de adversários teria matado milhares de muçulmanos cristãos e budistas e isso talvez tenha levado a representação de Gengis Khan como um bárbaro sanguinário em 1221 ele volta à Mongólia no dia 18 de agosto de 1227 depois de uma batalha no sul da Ásia ele morre aos 66 anos de idade no auge de seu poder não se sabe se a morte ocorreu por causa de um ferimento durante a batalha ou se ele adoeceu devido às campanhas militares ou mesmo se foi envenenado por disputas palacianas mas vamos pensar a partir desses exemplos como os bárbaros históricos aqui representados alguns que eu representei aqui ou que foram representados ao longo da história e eu falei aqui para vocês são usualmente vistos por seus inimigos vamos dizer que os muçulmanos os cristãos e todos aqueles que se consideram civilizados constroem uma visão de barbárie a partir das campanhas militares desses líderes bárbaros contra cidades civilizadas ou impérios mesmo quando são os impérios aqueles que atacam no que diz respeito posso dizer que os cristãos ao falarem de Átila ou mesmo de Alarico rei dos visigodos constroem a visão desses bárbaros sanguinários assim como muçulmanos e chineses dos Gengis Khan mas vou vou aproveitar e fazer uma breve leitura antes de terminar esse vídeo do civilização e barbárie prestem bem atenção eis que então aqui no meu livro civilização e barbárie em Conan lá no capítulo 5 da parte 2 eu escrevo o seguinte para que vocês entendam um pouco do que eu estou querendo dizer nesse vídeo o primeiro sentido de civilização trata como o estágio da passagem de um modo de vida primitivo para outro modo retirado da tradição renascentista e iluminista seria uma espécie de afastamento dos costumes grosseiros e rudimentares das sociedades arcaicas para outras formas de agir dentro de uma sociedade mais aberta e urbanizada seria igualmente um processo de abrandamento dos costumes refinamento dos modos no trato social de busca pelo pudor nas relações individuais e coletivas o segundo sentido designa civilização como um momento de alcance de uma condição superior no que tange a ciência as letras as artes ou seja abre aspas o patrimônio mais elevado de uma sociedade a representação de civilização seria então a face mais elevada da cultura humana vinculada à parte especulativa contemplativa e espiritual da vida por fim o terceiro sentido que designa a civilização como uma forma de conduta de um sujeito um grupo um coletivo específico em relação a outros condutas de respeito nas relações sociais por formas específicas de assistência cooperação compaixão conciliação e pacificação nas relações humanas principalmente entre etnias nações culturas povos ou seja entre nós e o outro por que eu estou falando isso? porque os bárbaros históricos eles foram historicamente representados como sanguinários tal como Gengis Khan tal como Alarico tal como Átila tal como Aníbal por exemplo a partir do olhar daqueles que se diziam civilizados e aqueles que se diziam civilizados costumeiramente se diziam urbanizados evoluídos racionais empáticos em relação aos outros ou seja pessoas que faziam parte de uma sociedade mais urbanizada mais moderna mais organizada e por sua vez civilizada mas vejam mas vejam na história humana tanto os civilizados que se arrogam como superiores dentro desses sentidos que eu falei para vocês quanto os bárbaros na história que a gente tem notícia antes talvez do mundo contemporâneo quando os países se pautam por relações de diplomacia e acordos internacionais mas antes disso tanto os civilizados ou que se dizem civilizados quanto bárbaros não eram lá muito diferentes mas normalmente o civilizado ou que se diz civilizado o que se diz no estágio superior da sociedade das relações humanas ele vai taxar aquele que ele considera bárbaro como sanguinário como cruel como belicoso o que não passa de uma representação pois historicamente tanto os chamados impérios civilizados como aqueles que são considerados bárbaros fizeram guerra e massacres Gengis Khan por exemplo era chamado de bárbaro pelos seus inimigos muçulmanos chineses mas ele tinha todos os conhecimentos de diplomacia estratégia todas as relações sociais dentro do império tal como qualquer império civilizado afinal o império mongol tinha seu conjunto de leis tinha seu exército regular tinha sua organização social sua hierarquia política não muito diferente de um império romano de um império chinês etc porém visto do ponto de vista de seus inimigos ele era um bárbaro no próximo programa ou melhor no próximo vídeo desse quadro mundo bárbaro entramos finalmente nos bárbaros de Robert e Howard e logo quem sabe vou avisar a campanha no catarse pelo selo fantastic hub deste livro civilização e barbárie em Conan que foi baseado no meu mestrado estamos com uma campanha para iniciar agora em setembro de um quadrinho fantástico de biologia especulativa trata-se The Humanity Lost é fantástico a cores luxo muito bem desenhado ilustrações incríveis e uma história coesa o tomo 1 o total são 3 tem 170 páginas de quadrinhos e extras e estamos lançando no catarse pelo fantastic hub fica ligado para que tu possa apoiar e para fazer acontecer essa campanha até mais malditos não esquece de comentar e até o próximo mundo bárbaro com os bárbaros de Robert e Howard e a a a a a a a Legenda por Sônia Ruberti